Você está cansado de ter que dar descontos para conseguir vender? Descubra com o livro Seu Cliente Pode Pagar Mais, como valorizar aquilo que você faz. Seu cliente vai entender as vantagens de comprar de você sem fazer guerra de preços e destruir seu lucro. Seu Cliente Pode Pagar Mais, o livro que vai melhorar as condições do seu trabalho e ampliar a visão de sua empresa. Seu Cliente Pode Pagar Mais, um best-seller da editora Fundamento. Seu Cliente Pode Pagar Mais, um best-seller da editora Fundamento.